Na manhã desta quarta-feira, a primeira-dama, Aline Lins, retomou as suas atividades e foi recebida aqui no hall do Fundo Social de Solidariedade. Cada mensagem dava mais força ainda para a gente poder superar esse baque que nós tivemos. Estava esperando por esse momento há muitos dias, é muito emocionante para mim poder retornar à minha casa, porque aqui é a minha segunda casa, é um lugar que eu realmente amo fazer o que eu faço, amo estar com meus amigos, que eu falo que aqui não são funcionários, são meus amigos. E é muito gratificante poder saber que Deus me deu essa oportunidade para que eu possa estar voltando e fazendo o que eu mais amo fazer. Legenda Adriana Zanotto